Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao mais vídeo no meu canal Então, rapaziada, eu vou reagir Os fenômenos, tá ligado? A minha opinião, rapaziada, Papatinho O nome da música deles A culpa é do papado, tá ligado? Fit, L7, Orochi, Lucas Carlos Resultado da música Foda Com todo o respeito, rapaziada Antes de eu assistir, já sei que é foda, tá ligado? Porque o nome já diz tudo, né, rapaziada? Mas vamos ver como é que tá essa pedrada Se inscreve aí, me ajuda, vai ter descalado no meu Instagram E deve ficar aqui no meu canal, rapaziada Acredito muito em vocês E eu sei que vocês podem me ajudar com essa situação Então é isso, tamo junto é nóis Vamos que vamos fazer o react, rapaziada, fé em Deus A culpa é do papado, tá ligado, rapaziada? Papatinho bravo, tá maluco? Muito bravo esse maluco, porra, é muito bravo Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Meu sonho é, me enrola com ela Ela que é flow, tenho vários Ela que é flow, tenho várias Sempre anda com a bancária No mês, vários salários A culpa é do papado Meus irmãos, tudo visionário Só papo de visão Mas eu fico melhor Mulheres e notas Mulheres e notas Elas sempre retornam querendo mais Correntes e joias Luz Tudo no contato e nóis sabe quem traz Mulheres e notas Mulheres em troca De mais diversão com a tropa Cansou, posição nós troca Congela o tempo lá fora Essa noite nós comemora Todas as outras falham e ela só chega e joga Sem fazer esforço, chamou a atenção da minha tropa Deixa os caras achar que quer algo a mais se dar Corre Final de semana e ela sabe o que faz Gasta 10 mil na boate Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Nós dois assistindo o povo, o sol no pontal Olha só como ela vem Quero você do meu lado Então deixa esse só rolar, tá? O baile vai ficar pesado Big beats do papato De número uno Papatinho Que lindo, cara Gostei demais, né, mano O cara é diferenciado, né, mano Papatinho, brabo pra caralho Rapaziada, Lucas Carlos Que essa voz, porra, tá maluco O dia dele é muito foda, né, rapaziada L7, monstro, tá ligado Que é flor, ele tem de monte Ele mesmo falou, né, mano E o Orochi sempre chegando naquele nível, né, rapaziada Mano, a mudança de beat é uma coisa que me chama muita atenção Gostei demais Papatinho, rapaziada Quando reúne esses caras assim é hit, tá ligado Esse cara é muito brabo, tá ligado, mano E eu admiro demais, rapaziada É os caras no videoclip, tá ligado Ainda mais quando tem as mulheres dançando Tem coreografia, esses bagulho, né, rapaziada Eu acho muito impressionante E, mano, é hit, rapaziada Esses caras são muito diferenciados O que eu falei antes de começar eu já sei que é foda Porque só o nome já diz, tá ligado, rapaziada Eu achei muito impressionante Tô sem palavras Cada música que eu faço react desses caras assim Eu fico sem reação, mano Os caras são muito foda, tá ligado, rapaziada Então é isso Deixem nos comentários o que vocês acharam Tamo junto é nóis, rapaziada Me segue lá no meu Instagram Pra quem não sabe no meu Instagram Fique saído aqui nos meus comentários Primeiro link da minha descrição Também é o meu Instagram Me ajudem, por favor, rapaziada Peço muito ajuda de vocês Pra bater 10K lá E 10K aqui Muito obrigado a todos Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus